A reforma ministerial será feita de uma vez só. A decisão foi anunciada pelo ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, depois de um encontro com o presidente Lula e o governador do Paraná, Roberto Requião, do PMDB. A pauta da reunião entre o presidente Lula, o ministro José Dirceu e o governador do Paraná foi sobre transgênicos. Roberto Requião defendeu a necessidade do Estado ser declarado área isenta dos produtos geneticamente modificados. Sobre reforma ministerial, o governador afirmou, está tranquilo quanto a condução do processo entre o governo e o PMDB. Eu acho que o PMDB fica contemplado com a política que o governo federal vem realizando. A questão de ocupar o ministério ou não é uma questão secundária. Eu acho que vai acontecer isso necessariamente, em função do envolvimento do partido na condução do governo. Em vez de negociar um terceiro ministério, o PMDB tenta agora outra alternativa, o BNDES. Roberto Requião indicaria alguém para ocupar o cargo, mas o ministro José Dirceu ainda não anunciou nomes. Disse que a reforma ministerial será feita em apenas uma etapa. Disse ainda que a decisão agora é do presidente Lula. Já conversamos com os partidos, já transmitimos ao presidente o ponto de vista dos partidos. O presidente tem todas as condições agora, ou vai tomar a decisão ou fazer contraproposta. O governo reduz a alíquota do imposto sobre produtos industrializados de máquinas e equipamentos. A medida vai impulsionar a retomada do crescimento econômico. A lei sancionada pelo presidente Lula faz parte do compromisso de mudar o sistema tributário. Ao todo, 643 produtos terão uma redução de 1,5% no preço. São equipamentos utilizados em micro, pequenas e grandes empresas, como geradores, compressores e máquinas de bordar. Para governo e empresários, a medida vai atrair investimentos externos, estimular a competitividade e, consequentemente, aumentar o número de empregos. A retomada do crescimento permite, com certeza, geração de emprego e geração de renda, que é uma das metas principais que estão sendo discutidas na nova política industrial. Isso estimula a vinda de investimentos externos produtivos, não investimentos externos especulativos, que também, às vezes, são convenientes, mas muito preferível ao país é receber o investimento produtivo. Aquele onde os capitais se fixam no país, geram novos empregos e novas oportunidades para todo o país. A redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados trará um impacto de 1 bilhão de reais na arrecadação. Mas, segundo o governo, essa perda será compensada com o crescimento da economia. A ideia é acabar com o IPI para bens de capital até dezembro de 2006. O valor da renúncia fiscal decorrente dessa medida, de imediato, é da ordem de 1 bilhão e 20 milhões de reais. E esse é o motivo pelo qual nós não estamos fazendo a exoneração total de uma vez, porque nós estamos fazendo aí uma renúncia de 3 bilhões de reais. E, no longo prazo, a nossa expectativa é que, como a medida estimula o crescimento...